Vou te confessar a verdade, não fica chateada Fiquei com a sua amiga, mas foi só uma pentada Eu não tive culpa, já tava acontecendo E quando eu fui ver, já tava me envolvendo Te peço desculpa, a culpa não foi minha Quem foi que mandou tu apresentar sua amiguinha? Você que aconteceu? Fazer o que né? Luan tá com as duas Dá uma sentada brava, dá uma sentada brava Esquece que você é amiga da minha namorada Dá uma sentada brava, dá uma sentada brava Esquece que tu é amiga da minha namorada Dá uma sentada brava, dá uma sentada brava Esquece que você é amiga da minha namorada Dá uma sentada brava, dá uma sentada brava Esquece que tu é amiga da minha namorada Não fica triste comigo não Eu não tive culpa, já tava acontecendo E quando eu fui ver, já tava me envolvendo Ai, ui, ai, ui, ai, ui, 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 ui Te peço desculpa, a culpa não foi minha Quem foi que mandou tu apresenta sua amiguinha Você que aconteceu? Fazer o que né? Luan tá com as duas Dá uma sentada brava, dá uma sentada brava Esquece que você é amiga da minha namorada Dá uma sentada brava, dá uma sentada brava Esquece que tu é amiga da minha namoranda O padre não foi eu não amor Dá uma sentada bramba, dá uma sentada bramba Esquece que você é amiga da minha namoranda Dá uma sentada bramba, dá uma sentada bramba Esquece que tu é amiga da minha namoranda Não fica triste comigo não Oi, 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 oi Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro Quer romance, compra um livro Volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta Pentada violenta, pentada violenta Só pra essa pequinha preparar que argumenta Pentada violenta, pentada violenta Pentada violenta Na hora do amor o luante arrebenta É só pentada, é só pentada É só pentada, é só pentada É só pentada violenta É só pentada, 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 é só pentada violenta Escuta isso aqui Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro Quer romance, compa um livro Volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrebenta É só pentada violenta É só pentada violenta É só pentada violenta